Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation e Xbox, vai ninguém é rei no assunto, rei dos coins. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, urgente, urgente, bomba! GTA 6, Fificent, Cinquenta e Cent, faz provocação sobre o jogo e posta isso. E sabe o que é mais engraçado e estranho? O post é apagado. Mas a galera não perde tempo e printa. Cara, os fãs foram uma loucura. E quem que não iria, né? Falou do jogo, veio de um cara, um rapper muito famoso a respeito, então tipo, né? Alguma coisa é. Vou passar pra vocês as informações e vamos falar também sobre outra coisa muito bem. Pô, Resident Evil 4 Remake vai ter um evento e também a sua versão gratuita, que é a sua demonstração com sua data. Finalmente! Vamos começar o vídeo? Antes de começar, clica aqui embaixo, galera. Não gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo, ativa todas as notificações, se no YouTube não manda os vídeos nossos pra vocês. Lembrando que nesse final de semana, hoje, sábado, domingo, segunda e terça, está a promo pra quem quer adquirir a melhor assinatura, Gameflix, que está aí na promo desse final de semana, certo? A melhor assinatura disparado, que tem praticamente todos os jogos de Playstation pra você escolher, uma variedade gigante, e por um valor único pra você estar jogando durante o período milhares de jogos. Tudo no seu gosto mesmo. O valor está aí há 290 anos e 206 meses. E tem o de 212 meses com a lista específica, você pode solicitar no WhatsApp e, mesmo assim, tirar dúvida também no mesmo WhatsApp. Link aqui na descrição. Primeiro pra Flix e segundo pra WhatsApp lá, pra você tirar sua dúvida, certo? Pois bem, né? Começando o vídeo, então, falando a respeito de GTA VI, né? GTA VI é um jogo muito aguardado aí, por todos. Todo mundo é fascinado nesse jogo. GTA V lançou tem vários anos já. É hoje completando quase 10 anos aí que o GTA V lançou e até hoje a gente não teve o 6. 10 anos de desenvolvimento do GTA VI, ainda mais, porque quando eles fizeram o 5, eles já estavam fazendo o 6. Então, assim, tem muitos anos de desenvolvimento do GTA VI, a Rockstar não fala muita coisa. Ela basicamente só confirmou que o jogo está em desenvolvimento, estágio elevado. Setembro do ano passado tivemos aí um hacker que vazou quase 90 vídeos de gameplay de fases iniciais de desenvolvimento, onde a galera teve várias noções e isso frustrou ali a Rockstar Games, mas não fizeram com que eles tirassem os pés do chão. E o jogo está em desenvolvimento e, bem provavelmente, ele vai ser anunciado esse ano, galera. Exatamente. E as coisas estão começando a aparecer, viu? Agora, olha só, Fifth Cent, exatamente, fez um post. Exatamente, esse rapper, muito famoso, ele mesmo, fez um post lá no Instagram, falando a respeito de GTA Vice City. Falando sobre Vice City. Então, assim, e logo depois esse post foi apagado. Aí os fãs, obviamente, foi a loucura, né? Tipo, pô, Fifth Cent, por que ele está postando? Ele só postou a frase escrita o seguinte, que é essa daí, ó. Na legenda diz, vou explicar depois, isso vai ser maior do que Power. Ou seja, vai ser muito maior, vocês pensam. E está aí mais do Vice City. Meu amigo, meu amigo, claramente, não sei se a Rockstar liberou ele fazer esse post, obviamente, talvez não. O cara se emociona por estar, de certa forma, dentro do jogo em alguma coisa e vai lá e faz um post no Instagram. E a Rockstar vai lá e manda tirar. E foi o que aconteceu, a página está apagada. Ele mesmo apagou, ou sei lá, o próprio Instagram tirou. E aí? Obviamente, a Rockstar não fala, tipo, ela não deixa falar e explorar nada. Mas ele, por estar participando, de certa forma, no jogo em alguma coisa, ele fez esse post. E disse que mais em breve ele vai falar. Cara, a galera está doida agora com essa informação. Provavelmente, o que acontece? Ele pode ser até um protagonista, dentro do GTA VI. Exatamente. Já aconteceu, o GTA, inclusive, tem vários ali dentro. E bem provável uma música, ou uma música exclusiva dele. Dentro do GTA. Alguma coisa assim do tipo, com certeza, deve ser. Há muitas conclusões a ser tiradas desse mistério. Estão dizendo que pode ser participação especiais de música no game. Sobretudo, artista ligado no rap e seus subgêneros é normal no GTA. É o universo do rap no GTA. E teve outros que apareceu. Então, pode ser que seja isso. Ou ele como próprio protagonista. Mas, enfim, a gente só pode especular mesmo o que quer dizer esse post que ele fez aí. Mas que é estranho, é estranho, viu? Doideira isso aí. E um trailer provavelmente pode ser lançado esse ano, viu galera? Um trailer de finalmente divulgar o jogo, pra gente ver. E o jogo ser lançado no ano que vem. Como é que está a expectativa pra GTA VI? Comenta aí. E outra bomba, galera. Resident Evil 4 Remake. A gente vai ter um evento. Agora já, daqui poucos dias. Na semana que vem. Que é o Capcom Spolite. Dia 9 de março. Exatamente. Vai ocorrer tanto no YouTube, quanto no canal da Twitch da Capcom. Um evento dedicado a seus jogos. E focado no Resident Evil 4. Jogo no qual está muito aguardado. Outro hype gigante. Saindo esse mês no dia 24. E bem provável pra aqueles que estavam com dúvida, né? Porque no último State of Play. Que teve lá mais informações do Resident Evil 4. No trailer mostrou que vamos ter um demo, né? Uma demonstração. Uma versão gratuita. Pra galera pegar uma amostra do jogo em si. E ver de qual é que é e como que está. Antes mesmo do jogo ser lançado. Essa versão gratuita. Com certeza. Bem provável, na verdade. Vai ser mostrada e anunciado o dia nesse evento. E mais provável mesmo, dia 9 mesmo. Afinal, se o jogo sair dia 24 de março. Um demo tem que ser bem antes, né? Então, tipo, já estamos em março. E o evento é dia 9. Com certeza, Laís fala de novidade e fala. Demonstração versão gratuita de Resident Evil 4. Liberada aí hoje. Aí já está disponível lá na Playstation. E finalmente, tá? O evento da Capcom, que é esse. Vai ocorrer em Resident Evil 4. Ex-Pro P. Mal. E mais coisas. A Capcom promete revelar novidades. De uma série de jogos em transmissão ao vivo na próxima semana. Basicamente, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collections, Ghost Trick, Phantom Detective e a Capcom não está de brincadeira. A empresa japonesa acaba de anunciar as suas redes sociais que fará esse evento. 9 de março, na quinta-feira que vem. Certo? Basicamente, o horário... Eu vou fazer uma live com certeza. A gente vê em tempo real simultaneamente ali e tal. Né? Mas enfim. Aqui não está falando o horário basicamente. Na verdade, está em inglês. Olhando aqui, parece que vai ser às 19 horas, galera. 19 horas da quinta-feira. Tá? Então, a gente vai fazer uma live aqui já, deixando avisado pra vocês. Obviamente, a grande história da transmissão deve... Deve não. Vai ter o Resident Evil 4 Remake. Que chega esse mês. Belas e mais divulgadas. Recentemente. Vai ser mostrado mais Ex-Pro P. Mal. Outro jogo também que vai ter uma... Vai ter uma demonstração nova também. Com certeza a Laís fala. É... Que é um beta, na verdade. Não é uma demonstração. No caso do Ex-Pro P. Mal é uma beta. Beta é bem melhor que demonstração ainda. Porque o beta é mais conteúdo e tal. Enfim. O que vale aqui mesmo falar é essa demo de Resident Evil 4. Essa versão grátis. O que vai ser? Com certeza é um pedaço do começo do jogo ou do meio. Com certeza. Eu chego a acreditar mais apostando aí que... Essa versão grátis de Resident Evil 4 pra gente ter uma amostra vai ser o começo do jogo. A gente vai jogar ali no vilarejo e tal. Aquela parte. Muito legal. A gente vai pegar uma amostra. Mano... Essa demonstração na semana que vem vai dar pra gente aquecer. Eu vou fazer um gameplay logo. Você tá doido. É... Eu tô muito ansioso por esse jogo. Não é zoeira. Enfim... Vai dar pra gente jogar e ver de como é que tá a gameplay e tal. O gráfico e tudo. E o jogo final do mês. Certo? Enfim, galera. O vídeo foi esse. Três das informações pra vocês. Valeu a todos que assistiram. Comenta. E até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau.